Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como estão vocês? Como vocês estão? Eu espero encontrá-los muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês. Muito especial. Hoje nós teremos uma aula muito diferente. Gente, olha quem está conosco aqui hoje. Cris. Que saudades que eu estava de Cris. E eu sou parta, tenho cabelos crespos, castanhos de tamanho médio. Hoje fiz um coque para mudar o penteado. Meus olhos também são castanhos e uso óculos com haste vermelha. Hoje estou usando uma blusa de cor rosa, saias estampadas. Além disso, meu brinco é dourado com uma pedra rosa. Estou toda hoje combinada. Atrás de mim, vocês podem visualizar um painel. E nesse painel tem logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. E nossa convidada especial da aula de hoje é a professora Andréia. Olá, Andréia. Como você está? Olá, professora Elza. Olá, alunos. Estou muito bem hoje. Estou muito bem hoje. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. So, I'm Andréia Castigliani. I'm an English teacher. Eu sou Andréia e eu sou também professora de inglês. Welcome to our special English class. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de inglês especial. Eu sou parda, com cabelos castanhos, curtos e também cacheados. Meus olhos também são castanhos e eu também estou usando uma blusa rosa. E tem um tema especial hoje. A gente tem que tirar a usar atrás de mim. Vocês podem ver também as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria de Educação. E o nosso tema de hoje é de uma data comemorativa que está bem pertinho. Será que vocês sabem qual é essa data que nós vamos estar falando hoje? Olha que nós viemos com a blusa, um tom de rosa, perto do vermelho. O que tem algum significado. A aula de hoje, o tema vai ser Valentine's Day. E aí, o que será isso? Eita, Tirelza. Pois é, né? Valentine's Day. Muita gente espera o ano todo para comemorar essa data. Inclusive nós duas. É verdade. E aí, o que será que a gente vai aprender hoje? Nós temos dois objetivos para atingir hoje. O primeiro é construir um repertório cultural através do contato com manifestações artísticas culturais, as artes visuais, vinculadas à língua inglesa, valorizando a diversidade. E hoje a gente vai ter um tema especial relacionado às datas comemorativas, que também fazem parte dessas manifestações artísticas culturais. E também vamos oportunizar situações em que o estudante produz a textos orais na referida língua estrangeira, no nosso caso aqui na língua inglesa, com a mediação do professor. Então, vocês vão estar também aprendendo a usar alguns vocabulários, utilizando a oralidade, ou speaking, né? E vocês vão poder também fazer essa ampliação com a mediação do professor. Aqui vai ser conosco, mas também isso pode ser ampliado na sua aula, né? Com o seu teacher. E para começarmos a nossa aula de hoje, primeiro vamos nos organizar para tornar o nosso ambiente de estudo saudável e produtivo. Busque, na sua casa, um local tranquilo, para que você possa se concentrar na nossa aula. Separe antes todos os materiais que você acha necessários para fazer anotações. Faça todas as atividades solicitadas, tanto as atividades interativas que nós iremos realizar durante a aula, quanto aqueles desafios que nós propomos para vocês realizarem em casa. Criar uma rotina de estudo é importante para a sua aprendizagem. Essas aulas ficarão disponíveis no YouTube, no canal da Seduc, para que você possa assisti-las quantas vezes quiser. E é importante que você assista mais de uma vez. Isso vai ajudar na sua aprendizagem. Hoje e sempre, devemos desenvolver a solidariedade. Pode, com certeza, ter colegas seus que estão com dificuldade de acesso à internet, com algumas dificuldades de entender as atividades. E por que não ajudá-los? Sejamos gentis com todos. Vamos encorajar e animar uns aos outros. Para que a gente possa sair desse momento com muito sucesso. Principalmente na aprendizagem. Ok? E aquela dica de organização do nosso caderno de inglês, o cabeçalho, escreva lá, skill, coloque o nome da escola onde você estuda, student, o seu nome, grade, a série que você faz, date, a data da aula de hoje, tem o nosso tema especial de hoje, Valentine's Day, dia dos namorados e das namoradas. Mais uma dica de organização para o seu caderno de inglês, fica ó, maravilhoso, wonderful. Class exercise, você vai utilizar esse título para as atividades de classe que você irá realizar junto conosco e com seu professor ou sua professora da escola. Homework, atividade de casa e doubts, aquelas dúvidas que vão surgir, mas não se preocupe, porque ter dúvidas no momento de estudar e de aprender é algo natural. Só não deixe de tirá-las na primeira oportunidade que você tiver com os seus professores. Ok? Let's go! E aí, teacher Andrea, quais são os questionamentos que nós vamos levantar para começar a aula de hoje? Nós temos muitas perguntas para esse primeiro momento, né, teacher Elza? Então, vocês podem ver aí três perguntinhas que são fundamentais para a gente identificar e se relacionar com o tema de hoje. A teacher Elza já deu a dica. Valentine's Day está relacionada ao dia dos namorados, né? E quem não tem namorado também não vai deixar de assistir a aula, porque isso pode também ser relacionado com um amigo, né, ou uma amiga. Seja aquele amigo e amiga do coração. Então, nós temos aí três perguntas. Vai ser bom também para a gente relembrar três double-way questions, que são palavras que são utilizadas para fazer perguntas. Então, perceba que as duas primeiras palavras das perguntas, elas são escritas em W e H. É o double-way questions. E a terceira, apesar de não iniciar com o W e H, mas ela também é uma pergunta, uma palavra muito utilizada para fazer perguntas, tá? Então, a primeira pergunta é Who was St. Valentine? Who? Who quer dizer quem, né? Quem era ou quem foi Santo Valentino? Será que isso tem relação com Valentine's Day? Lembra que é o dia de São Valentino? Será que é isso? A gente ainda vai saber. A segunda pergunta é Who, why, is Valentine's Day in Brazil on June 12th? Who, why, quer dizer por quê? Porque o dia dos namorados no Brasil é comemorado em 12 de junho. Observem aí como é que a gente escreve também a data em inglês. A gente utiliza a preposição on June, que é o mês, que é junho, e 12th, que é 12. Só que ele está em número ordinal. Por isso que tem esse THzinho depois do número 12, tá? Então, por que será que o dia dos namorados no Brasil é comemorado em 12 de junho? Será que nos outros países ao redor do mundo é comemorado na mesma data? O que é que vocês acham? Vocês podem também depois estar pesquisando sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho também aqui. E a última pergunta, the last question, is How is Valentine's Day around the world? How, quer dizer como? Como é o dia dos namorados ao redor do mundo, né? O que é que acontece nos outros países? Será que é uma comemoração semelhante ao Brasil? Ou não? O que é que vocês acham? O que é que você acha, Tietchan Eurelza? Fez a questão, né? Essas perguntinhas vão direcionar a nossa aula de hoje. Gente, desde o primeiro momento que nós estamos aqui interagindo virtualmente nas aulas de inglês, nós falamos sobre um tema que é fundamental para a nossa vida. Diversidade. E nós estamos percebendo a cada aula que nós somos muito diferentes em todos os aspectos. Então, com base nas aulas anteriores, como vocês responderiam a essa pergunta? Então, como será que o dia dos namorados é comemorado ao redor do mundo? Será que comemoramos da mesma maneira? Será que comemoramos no mesmo dia? Então, vamos responder essas perguntas durante a aula de hoje. Ok? Ok. E um fato importante, Tietchan Eurelza. A gente percebe essa diversidade, mas é importante frisar a necessidade de respeito à diversidade. De respeitar essas diferentes formas de comemoração, diferentes povos, diferentes culturas, diferentes manifestações artísticas, culturais. Então, o respeito é muito importante. O respeito à diversidade. Somos diferentes, mas precisamos respeitar essas diferenças. Ok, estudantes. Vamos agora assistir a um vídeo, The History of St. Valentine's Day. A história do santo Valentino. E vamos tentar entender por que o dia dos namorados foi denominado Valentine's Day. O que está por detrás dessa história. Ok? Não perca a oportunidade de assistir mais uma vez este vídeo e praticar o seu inglês. Let's go! E aí E aí O casamento de casamento foi um grande shock. O kind bishop percebeu a injustiça do decreto. Ele levou a lei da igreja e ajudou o amor que veio para ele, unindo eles em um matrimônio de uma matrimonio. Mas foi apenas um tempo que o emperor ouviu sobre esse amigo de amor e tinha ele arrestado. Valentina foi preso. Quando esperando o seu sentimento, o jailor, Asterias, approached ele para usar o seu poder de sainte e heal a sua filha. Valentina succeeded, e a sua vista foi restante. Eles se tornaram próximos e fell in love. Depois de um tempo, o emperor fez um pedido. Valentina foi pedido para concordar sobre o banho de casamento, então desistindo o seu religião. Valentina refused. Just antes de sua execução, o Valentina pediu para um pen e papel e pediu um mensagem de seu amado. A frase que viveu sempre. Que linda história de amor, não é, gente? E agora, vamos tentar entender qual é a origem do dia de Santo Valentino. De acordo com o vídeo, nós vimos que, na verdade, surgiu há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, lá no Império Romano. E está associado a uns festivais de nome Lupercalia, que era celebrado em 15 de fevereiro, em honra à deusa, uma deusa de nome Februata de Unor. A data, na verdade, Valentine's Day, ela nos leva ao São Valentim. E quem era São Valentim? Um bispo romano, que de acordo com as imagens do vídeo, vocês devem ter percebido, que ele desobedeceu as ordens do Imperador Cláudios, lá na Idade Média. E o Imperador Cláudios, ele proibiu a celebração dos casamentos durante a guerra. Mas por que que ele proibiu? Porque ele achava que os soldados iriam ter um desempenho melhor na guerra se não tivesse um vínculo afetivo. Imagina, não é? Então vamos proibir os casamentos, porque o soldado vai para a guerra pensando só na guerra, e não pensando no amor que deixou em casa. Mas Valentim, muito apaixonado pela vida e pelas pessoas, ele continuou celebrando os casamentos, mesmo tendo que desobedecer a ordem do Imperador. E por isso, ele foi condenado à morte. Mas antes da sua condenação ser efetivada, ele ficou preso durante algum tempo. E as pessoas, principalmente os jovens, que admiravam muito o Santo Valentim, iam visitá-lo. E levavam flores, presentes, bilhetes, e nesses bilhetes, estava escrito que eles acreditavam no amor. E São Valentim ficou muito comovido com isso, não é? Ele também se apaixonou por uma moça, nesse período que ele ficou preso. E essa moça era filha de um dos carcereiros da prisão. Antes de morrer, vocês devem ter visto no vídeo, ele escreveu uma carta de despedida para essa moça, e assinou seu Valentim. Daí, então, gente, o dia de São Valentim, que já se comemora desde a Idade Média, mas que durante o processo, durante o tempo, foi mudando de configuração, de conotação. E hoje, o dia de São Valentim, é dedicado à comemoração do amor. Entenderam a história? Não é uma história linda, interessante? Entendiram, Andréia? Superinteressante. I loved this story. Eu amei essa história. So, let's talk about Valentine's Day around the world. Vamos falar um pouquinho sobre o dia dos namorados, ou o dia de São Valentim, ao redor do mundo. Como será que outros países comemoram, ou veem, ou tem essa tradição do dia dos namorados? Será que todos os países acontecem da mesma forma? Ou será que vai seguir aquela mesma ideia que a gente trouxe da diversidade, de que cada país vai ter algumas características específicas da sua tradição? E aí, Tite Tirelza, let's go! Vamos aprender aí, compartilhar com os meninos algumas informações, os meninos e as meninas? Yes. E, é claro, que a resposta já está bem clara para a gente. Há, sim, grandes diferenças. É claro que existem algumas coisas que são comuns, como, por exemplo, a troca de presentes, troca de cartões, flores, jantares românticos, passeios, todo um romantismo construído para este dia. Mas vamos, então, agora, aprender um pouco sobre as diferenças ao longo do mundo. Ok, teacher? So, aqui nessa imagem, a gente pode perceber que essa comemoração acontece em um outro país. Olha aí o nome desse país. Sofá, África. África do Sul. Nesse país, nós temos a comemoração também em um dia diferente do Brasil. Então, essa comemoração acontece que é em 14 de fevereiro. E o nome, né, que a Ticherels até já falou anteriormente, Supercalia, está relacionada a essa história, né, do histórico romano e de como isso foi se desenvolvendo. E aí, na África do Sul, ela também há essa comemoração. E tem mais um detalhe, Tichere, Andréia. Existe uma tradição, é claro que nem todo mundo segue, tá? Mas tem algumas pessoas que ainda seguem a tradição antiga. Algumas mulheres, elas costuram corações, três corações, e colocam na roupa, na brusa, e dentro desses corações escrevem o nome daquela pessoa amada ou daquela pessoa que elas estão interessadas. Aí, durante as comemorações, os rapazes ficam observando quem é aquela pessoa, aquela mulher que está interessada nele. E eles, então, se permitem a aproximação a partir daí. Agora, se vai rolar namoro, eu não sei, tá? Mas isso aí ainda acontece em algumas regiões da África do Sul. Ok? Aqui nesse outro slide, nós podemos ver mais uma santa para comemorar o dia dos namorados. Saint de Wales Day. Ou o dia, né, dos namorados, só que é para esse outro local, Wales. Wales é país de galhos. Então, lá, eles têm essa santa padroeira que representa esse momento da comemoração do dia dos namorados. E também acontece em um outro dia. On January 25th. On January 25th. que é no dia 25 de janeiro. E aí, a gente pode ver duas imagens relacionadas. E eu vou estar lendo essa frasezinha para depois a gente compreender a conexão dessas imagens com essa comemoração. The heart is the universal symbol of love. Então, o coração é o símbolo universal do amor. And is frequently seen on Welsh love spoons. E ele é frequentemente visto nas colheres, né, de amor ou essas colheres com o coração do pessoal que mora lá no país de Gales. Os galeses, né? Então, você sabe um pouquinho mais a respeito? Eu gostaria de saber só pesquisar mais sobre essa comemoração em Wales, no país de Gales. E é importante, Andréia, né, estudantes, né, nossos estudantes, a gente observar que vejam que na África do Sul existe um símbolo que diferencia da nossa cultura, que é o coração com o nome do amado colado na camisa que a pessoa está vestida. No país de Gales, né, o que acontece lá? Eles têm essa colher que eles chamam de love spoon. E é interessante que esse tipo, esse formato de colher que representa o amor também é distribuído como presente em casamentos, aniversários e nascimentos também. Ok? E agora nós temos mais uma possibilidade de comemoração desse dia dos namorados. Só que tem uma perspectiva mais pra dia do amigo. Isso acontece no país chamado Finlândia. Finlândia, que é na Finlândia. E lá, essa comemoração acontece em um dia semelhante, né, ao dia da África do Sul que nós vimos. On February 14th. Ok? Em 14 de fevereiro. E percebam que essas imagens, né, já traz um tom mais acalentador de amigo e até as flores que são símbolos, o tom da flor não é o vermelho, né, do amor, a paixão. É um tom de rosa, que é um amor, né, um amor de amigo, um amor mais fraternal. Então, são flores no tom rosa que demonstram esse, esse afeto, né, no dia do amigo ou no dia do namorado lá. Eu vou tentar soletrar essa palavra, mas não é uma palavra em inglês, é uma palavra no finlandês, então me perdoem aí se eu cometer algum erro de acento ou até de entonação, tá? Então, o nome dado a esse dia do amigo lá na Finlândia é Stana Stavampaiva, Stavampaiva, ok? Ok. E no Brasil, Tietchan Andréia? No Brasil, né, nós temos aí duas imagens que são altamente representativas para essa comemoração. Aqui no Brasil, observem que Brasil em inglês é com Z, Brasil, e a comemoração do dia dos namorados acontece em uma outra data também, on June 12, on June 12, em 12 de junho, né, e aí a gente tem aí uma imagem de um santo casamenteiro do Brasil. Conta mais um pouquinho sobre ele, Tietchan Elza. Uma história interessante. Quando a gente faz a pesquisa tentando compreender por que aqui no Brasil é em junho, porque de um modo geral, a comemoração do dia dos namorados pelo mundo é 14 de fevereiro. Mas por que no Brasil é em 12 de junho? Tem duas explicações. Uma delas está relacionada à questão do comércio. A gente sabe que quando vai chegando o inverno, vai chegando no meio do ano, as vendas elas enfraquecem. Então, para aquecer o mercado, para aquecer o comércio, colocaram essa data do dia dos namorados porque muita gente compra, né, lembranças, presentes, flores, passeiam, né, tem um consumo maior nesse período. Agora, tem uma versão mais romântica que está relacionada ao nosso santo, o santo Antônio, que inclusive a data católica, né, de comemoração em homenagem a esse santo a 13 de junho, um dia depois do dia dos namorados. E quem é ele? É aquele santo em que muita gente recorre pedindo um amado ou uma amada, pedindo um casamento pelo amor de Deus. Então, o santo Antônio, ele é considerado o protetor dos namorados aqui no Brasil, como o santo Valentim é considerado o protetor dos namorados nos países que falam inglês. e em outros. Ok? Do you understand, Tietchan Andréa? Yes, Tietchan Andréa. Adorei essa informação. E agora, nós vamos praticar um pouco mais o nosso inglês com as Romantic Synthesis. Ok? Let's go? Let's go. Então, tem algumas frases, né, que vocês podem, inclusive, usar como amor de vocês, ó. Então, a gente vai estar compartilhando aqui algumas dessas possibilidades de frases. Vocês podem anotar e podem criar outras também. Fiquem à vontade. O mesmo para quem não tem namorado. Pode criar frases também para um amigo, para uma amiga ou para alguém que você gosta muito, né? Então, a gente pode se inspirar e ir na Finlândia e fazer esse momento uma partilha de afeto. Então, eu vou falar três frases e a gente vai estar aprendendo essas três frases, tá bom? I have a crush on someone. I have a crush on someone. A gente diz isso quando a gente tem um crush, né? Quando a gente está envolvido com alguém. ou então a gente pode também fazer uma perguntinha. Would you like to go out with me? Would you like to go out with me? Você gostaria de dar uma saídinha comigo, né? Então, a gente utiliza também aí, percebam, o would, né? Que é um verbinho, que ele é um verbo auxiliar para dar essa impressão de algo que você gostaria de fazer com a outra pessoa. uma espécie de convite. E temos também dois coraçõezinhos aí, two hearts together, dois coraçõezinhos juntos, be mine and kiss me. Be mine é seja meu e kiss me me beije. Também pode ser utilizado com o paquera. Inclusive, esses dois corações que tem as frases be mine and kiss me, eles são geralmente distribuídos nos Estados Unidos no dia dos namorados. Ok? Let's go. Nós temos aí mais três sentenças ou frases, né? Que também tem essa expressão romântica, né? The first one is, a primeira é You are the love of my life. You are the love of my life. Você é o amor da minha vida. A outra, We were made for each other. We were made for each other. nós fomos feitos um para o outro. Observem que nessas duas orações a gente percebe o uso do verbo to be, lembra dele? No plural, tanto pra, no presente, né, were, quanto were, que tá no passado. Então, perceba que esse are, ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural, né, porque o sujeito aí é You, mas o were, ele também pode ter essa situação, mas aí já o sujeito é o We, então vai tá no plural, certo? E no meio, a gente tem mais uma frase utilizando mais um verbo to be no presente, só que é no singular. I'm in love with you. I'm in love with you. Esse am, ele é uma forma contracta do am, né, do I am, o eu sou ou eu estou. Então, I'm in love with you. É eu estou apaixonada, estou in love, apaixonado por você. E essas duas últimas frases. I fell in love with your smile. I fell in love with your smile. Eu estou, o fell, ele dá a ideia de cair, né? Então, eu estou caindo de amor e estou com a queda, né, por você e com o seu sorriso. E olha, smile. E, mais um, you are my soulmate. You are my soulmate. Você é minha alma gêmea. Ok. E aí, teacher André, eu vou deixar aqui uma sugestão bem legal para os nossos estudantes. Lembram que nas aulas anteriores, nós estamos estimulando vocês a utilizarem o Google Tradutor. Inclusive, lá no Google Tradutor tem uma opção que você pode clicar e ouvir o som das palavras em inglês e praticar a sua pronúncia. Eu vou deixar aqui uma sugestão bem legal agora para o dia dos namorados. Vocês podem utilizar essas frases que a teacher Andréia ensinou para vocês ou vocês podem pesquisar outras ou criar outras. Coloquem lá no Google Tradutor pratiquem o som das palavras em inglês ouçam, repitam várias vezes até você ficar bem seguro do que você vai falar e depois olha aí a dica grave um áudio falando essa frase em inglês e mande pelo WhatsApp para o seu namorado para a sua namorada ou para o seu amigo ou amiga porque nós vimos que ao redor do mundo existem países que no dia dos namorados comemoram o dia dos amigos. Gostou, Tietchan Andréia, da dica? I loved this tip. Eu amei essa dica. E aí, será que vocês vão fazer? Vamos tentar? Estudantes, eu acho que é uma ótima dica, viu, Tietchan? A gente vai estar mais próximo de quem a gente ama e também vai estar aprendendo inglês sobre coisas boas. Amei! Verdade. E agora, olha aqui, vejam que eu coloco aqui espelho para vocês, essa imagem justamente para mostrar como vocês podem realizar essa atividade. Praticando o lesson and speak, né? Ouvir e falar utilizando uma ferramenta muito fácil e muito comum, que é o Google Tradutor. Chegando agora o momento da nossa review, da nossa revisão, olha quanta coisa nós aprendemos hoje, mas principalmente, nós vimos que o Valentine's Day surge da desobediência de Valentim às ordens do Imperador Romano e da crença de muitos jovens no amor. Não é verdade, Tietchan Andréia? E o que foi que nós mais aprendemos hoje? Também aprendemos hoje que o Dia dos Namorados ele é comemorado de forma diferente ao redor do mundo. Em vários países tem datas, tradições e até cores diferentes de acordo com a sua realidade e com o seu contexto. E em alguns países a gente viu também que isso pode ser chamado de Dia do Amigo. Ok. Olha aí, gente, chegou a hora do nosso desafio. Let's go! Valentine's Day card. Oportunidade de nós produzirmos cartões para o Dia dos Namorados. Com mensagens em inglês para vocês homenagearem um grande amigo, uma grande amiga ou namorado ou namorada. Vejam que a gente também aproveita a oportunidade para revisar esse vocabulário. amigo ou amiga em inglês friend. Namorado boyfriend namorada que é o friend. E o que mais, teacher, nós vamos fazer para desafiar os nossos estudantes? Vocês também vão poder acessar alguns sites para compartilhar mensagens de amor em inglês no Dia dos Namorados. Então, vai estar aí na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem, né? Então, nesse caso vocês podem perceber aí, tem um link que está na tela, mas vai ter esse link também lá na descrição. E vocês podem tanto utilizar essas mensagens que vão estar lá como criar as suas próprias mensagens. ou, como a teacher para sentir o que vocês acessarem e ser seu. O que mais, seu gosto é para tenderness, mas eu prefiro ser eu, então eu te amo. gente, que romântico. tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Valentine's Day, ok? Thank you, teacher Andrea. Bye, teacher Elza. Bye, Chris. Bye, students. Tchau pra todos. Thank you so much, teacher Elza. And happy Valentine's Day for you too. E feliz dia dos namorados pra você também. Thank you. Bye, bye.